Minha gente, quem aí estava com saudade de reaproveitar itens que seriam descartados na decoração da casa? Pois hoje eu trouxe mais um vídeo com três ideias para a gente transformar latas de tinta usadas em objetos decorativos. A gente vai começar com uma lata de 18 litros vazia. E o primeiro passo, como sempre, é lixar. Não se preocupem porque não precisa lixar com muito ou com força. Aqui a gente só precisa tirar aquela primeira camada mais brilhante da tinta para aumentar a aderência dos produtos que a gente vai colocar depois. Depois de lixar, não se esqueça de limpar para tirar os resíduos, gordura, poeira. E aí a gente começa com o fundo preparador de uso geral. É ele quem vai deixar a peça toda cinza e não só vai funcionar como um fundo para tinta que está por vir, como vai também proteger essa superfície das intempéries. O fundo preparador eu aplico em toda a peça. Então é hora de pintar de branco, aí eu escolhi o branco brilhante, somente a parte de cima e a parte de baixo da lata. Toda essa parte do corpo eu deixei cinza mesmo porque a gente vai cobrir com outra coisa, então não tem porquê desperdiçar produto. Reparem aí como está branco só na parte de cima e na parte de baixo. O próximo passo é aplicar cola para azulejos e pastilhas em uma das faces da lata. Reparem que eu usei um rodinho de pia para me ajudar. Você também pode usar uma espátula, mas eu achei que o rodinho seria uma boa experiência para fazer e estou aqui para dizer para vocês que funcionou sim. Então eu coloquei uma folha de pastilhas cerâmicas. Eu comprei dessa que já vem com uma tela para facilitar e depois cortei os pedacinhos para complementar. E aí a gente vai brincando de quebra-cabeça, colando as pastilhas por cima da lata, tentando encaixar da melhor forma possível e sempre apertando para a cola se espalhar. Quando a cola secar é hora de rejuntar essa peça. Aí sim eu usei a espátula. Notem que eu não cortei as pastilhas das pontas, porque eu queria reforçar esse formato que ela tem e criar uma ondulação. Mas assim, não se esqueçam de fazer um acabamento como eu fiz aí, usando o próprio rejunte. Se você preferir cortar, tudo bem também. Dá um pouco mais de trabalho, mas não é nada do outro mundo. Se você já tiver o alicate adequado, então não precisa nem gastar mais. Mas vocês não acham que esse efeito ondulado aí nas bordas ficou bonitinho? Eu me apeguei a ele. Antes do rejunte secar, vocês já sabem, né? Tem que passar uma esponjinha ou um paninho para ir limpando aos poucos e não acumular. Então eu encomendei esses tampos de madeira no marceneiro. Foram quatro e custou 50 reais tudo. Então eu acho que foi uma boa. Foi só aplicar o verniz e kine em spray também. E olha só que beleza. Ganhei essas mesinhas de apoio para o meu quintal. Também quero usar dentro de casa, porque eu acho que elas ficaram lindas. E além delas serem úteis como mesinhas, também é possível guardar coisas dentro da lata. Já que essa tampa aí em madeira é móvel. Eu fiquei doida por esse resultado. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Eu acho que é uma das coisas que eu vou fazer. Agora a gente vai usar latinhas antigas que eu tinha aqui em casa do Dialine Topa Tudo. Mais uma vez a gente lixa e limpa cada lata. E aqui vamos aproveitar essas sobras de fios elétricos. Primeiro eu passo com a ajuda de um palito de churrasco cola de contato em cima. E depois coloco um pedaço do fio na primeira borda. Reparem aí que eu complemento o buraquinho que ficou com cola. Na parte de dentro da borda eu coloco outro círculo de fio. Meu objetivo aí é descaracterizar o topo da lata. Para que ele não fique parecendo uma lata de tinta. Então eu cortei o arrastante do fio em arcos. Um menor que o outro. E colei em cima da lata com cola instantânea. Deixei essa lata esperando um pouquinho e fui trabalhar em outra. Aí eu usei um fio um pouco mais fino. Mas usei a mesma cola instantânea. Fiz desenhos totalmente orgânicos, abstratos em toda a lata. E fui aos poucos colando o fio. Olha como ficou. Então é hora de entrar no jogo o fundo preparador para luminosos. É ele quem vai criar o cenário perfeito para uma tinta luminosa, neon. Num tom lindo de magenta que a gente vai colocar. Aí eu trouxe duas coisas que estão super em alta. Tons neon e essas formas orgânicas e de arcos. Que vocês sabem que eu adoro. Tá gostando do vídeo? Então já aproveita e se inscreve no canal. E curte esse vídeo porque isso me ajuda muito a divulgar meu trabalho. E por falar em divulgar o trabalho, deixa eu falar para vocês que o meu Instagram é ricota não derrete. Tudo junto, igualzinho aqui no YouTube. E eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem por lá também. Agora vamos para outra ideia. Para a nossa terceira ideia, eu tirei a alça de uma lata de dialina e topa tudo. E comprei três mãos francesas dessas aí, as mais simples possíveis. Então eu mergulhei a ponta do maior dos lados de cada uma dessas mãos francesas na cola de contato. Assim a gente cria um efeito emborrachado nas pontas. Depois eu encaixei as mãos francesas direitinho no fundo da lata para criar a melhor proporção possível. Então eu espalhei a cola para finalmente fazer a colagem dessas mãos na lata. O legal é que na hora que a gente cola essas mãos na lata, elas viram pés. Então é hora de lixar e limpar a lata, como a gente fez com as outras. E mais uma vez aplicar o fundo preparador para uso geral em spray. E depois eu cobri com essa cor que eu amo, esse tom de verde, também da linha de uso geral. Reparem que aí nós vamos pintar toda a lata. E não só a partir de cima e a de baixo. Porque a gente vai colar essa tela que é vazada. Eu comprei de uma loja de tecido para bolsas. Achei linda, lindo o desenho, lindas as cores. E apliquei usando cola para tapeceiro que eu tinha em casa. Como a tela tem furinhos, o verde da lata aparece mesmo através dela. E é assim que do jeito mais fácil possível a gente ter esse cachepô aí muito charmoso. Com pezinhos e tudo. Espero que vocês tenham gostado das ideias. Que elas sejam úteis aí nas casas de vocês. Mandem para os amigos, mandem para a família. Para qualquer pessoa que vocês acham que possa se beneficiar dessas dicas. Eu tenho um carinho especial por essa série. Eu gosto muito de transformar um objeto que iria para o lixo. Numa coisa totalmente diferente. Então o processo desses vídeos é sempre um prazer para mim. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Acompanharem sempre as minhas ideias. Fico muito feliz de ter um parceiro de trabalho como a IKINI. Que ajuda com todas as cores que oferece. Com todos os produtos que oferece. E eu acho que a gente se vê no próximo vídeo. Não é não? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.